87, a mais gostosa de ouvir, Humberto e Romaldo, participação de Jorge e Matheus Romance. Para chegar nesse ponto foram anos de muita luta. A Rádio Comunitária 87,9 ao sonho realizado pela União de Amigos e da luta de Carlos Antônio Cordeiro. A ideia surgiu com a paixão pela música. Foi uma alegria grande, muito grande, né? E a população também da Zona Sul. Foi uma coisa que foi um longo pra gente conquistar, difícil. Como tudo é difícil nessa vida, nada é fácil. Todas as pessoas que trabalham no local são voluntários. Ao todo, cerca de 10 locutores fazem um revezamento na programação. Carlos Alberto está na Rádio desde a implantação no Conjunto Habitacional. É coisa que eu gosto mesmo. Fui operador das outras rádios, né? Trabalhei como operador e tive essa oportunidade, o convite do Carlinho, né? O Carlinho Cordeiro, que é o nosso diretor, para vir fazer parte da equipe, fazer parte do comunicador voluntário. Estou aqui há quatro anos. A rádio faz muito mais que apenas tocar músicas. Ela presta vários serviços. Dona Joely, por exemplo, veio pedir para anunciar que a vizinha perdeu os documentos e quer ajuda para reencontrar. Sempre haja o documento aqui, quando as pessoas acham, que sempre tem muita promoção. A gente é muito bem atendido quando a gente liga. Além das músicas mais tocadas e serviços sociais, uma vez por mês, a rádio conta com o programa Papo Direto, entrevistando o prefeito municipal, mostrando os problemas da região sul e procurando soluções. Aloysio, como é que é participar desse programa? É muito bom, né? Na verdade, a gente fica muito à vontade. A gente tem até se acostumado de estar presente aqui. O mais importante, nesse momento, é realmente a gente descentralizar um pouco. A gente realmente sair do gabinete e vir aqui para a Zona Sul, vir para uma região onde a gente, de certa forma, está conversando diretamente com a população. Então, para mim, também é muito gratificante. E o trabalho da Rádio Comunidade 87 é exatamente isso. Atingir essas pessoas, trazer informações importantes do poder público, trazer entrevistados para a rádio e fazer um trabalho também de divulgação da nossa rádio. Hoje, completando três anos de fundação oficial e quatro de funcionamento com o apoio do comércio local, a associação cresceu, está equipada e é vista e ouvida com muito orgulho pela população e pela direção. É um motivo de orgulho muito grande, não só para nós, como para a Zona Sul, né? Para todos, para todos da Zona Sul. Porque aqui nós prestamos serviço para todos, para todos, sem exceção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.